Eu sou filho de padilha, sou filho de tiriri, a sua macumba nunca vai pegar em mim Pode mandar farinha com dendê, que dessa farinha eu dou pro meu eixo comer Aê, catiço, satanás, um dia tu me paga nas voltas que o mundo faz Aê, catiço, satanás, um dia tu me paga nas voltas que o mundo faz Dessa macumba que tu mandou fazer, tinha pouca farinha, tinha pouco dendê Dessa macumba que tu mandou fazer, tinha pouca farinha, tinha pouco dendê Eu quero ver, eu quero ver, quem é feiticeiro não pode correr Quero ver, eu quero ver, quem é feiticeiro não pode correr Laroiixo